Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nós estamos aqui por volta de 18 horas ou às 18 horas, a partir das 18, ficamos até por volta de 18 e 30, que é o tempo que nós temos aqui do nosso programa para responder as perguntas de vocês sobre todos os direitos que a gente tem. São vários os direitos que nós temos, tá bem? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito do trabalho, mas esse assunto para daqui a pouco. Antes, eu vou dar os endereços para que vocês possam fazer as perguntas. Estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, é bem fácil. Ou podem mandar para o nosso WhatsApp, que também é muito fácil. Se você quiser assistir o programa ao vivo, então você liga ali no site da TVE, TVE ao vivo, e assiste o programa em qualquer lugar que estiver em Porto Alegre. Então, por favor, liguem-se no Consumidor em Pauta, que é um programa de utilidade pública. Quero agradecer aqui ao meu porta-laudas, né, que a Maria Lúcia providenciou, o pessoal lá da TVE fez. Então, meu porta-laudas está aqui, bonito, né? Como eu, quer dizer, mais bonito que eu. Então, mais ou menos. Vamos lá, então. Doutor, hoje eu vou falar de direito do trabalho. E comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, lá no escritório dele e eu aqui no meu escritório, graças à equipe técnica da TVE. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Boa noite especial aos queridos telespectadores da nossa TVE, ao pessoal da nossa equipe técnica, ao pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube e também a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom, Marcelo, porque nós temos muita coisa para tratar hoje, mas eu quero, antes de começar, a fazer as perguntas do programa de hoje, de tratar de um assunto da maior importância. doutor Marcelo Armigliato de Jesus, amanhã, a partir das 19h, estará participando de um evento da UBRA. Ele e mais dois advogados, uma advogada e um advogado. E esse programa, ele vai tratar do quê, doutor Marcelo? Exatamente. Bom, Machado, realmente, amanhã às 19h será feito de maneira presencial e também com acompanhamento através de inscrição pela internet no site UBRA.br barra live. E nós trataremos de assuntos relacionados a práticas jurídicas. Eu, particularmente, em relação ao direito do trabalho. conversaremos com os estudantes, estagiários e mostraremos a eles a realidade do mercado de trabalho, da advocacia trabalhista aqui do nosso Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer imensamente a direção lá do curso de Direito da UBRA e a doutora Solange Guinteiro pelo convite. A doutora Solange, ela participa do nosso programa com muito prazer, com muito orgulho para todos nós. e ela é uma batalhadora pela UBRA. Ela está sempre criando coisas para que a UBRA se destaque cada vez mais. E esse programa de amanhã é um deles, né, doutor Marcelo? É verdade. Esperamos que sim, Machado. Esperamos que tudo ocorra tranquilamente, que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento prático para esses futuros advogados. Tá bom. Vamos às perguntas, então, para o programa de hoje, doutor Marcelo. A primeira pergunta é do Reginaldo, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Eu estou de aviso e faltei um dia de trabalho por motivo de atraso de salários e atraso no pagamento de férias. A empresa me deu a advertência e o Reginaldo quer saber se eles agiram corretamente, doutor Marcelo. Olha, seu Reginaldo, nós temos que separar as coisas, né, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por quê? Porque o fato da empresa estar atrasando o teu salário, né, ou teve um atraso no teu salário, não lhe autoriza a faltar ao trabalho, certo? Aquele trabalhador que, eventualmente, tiver atrasos no pagamento dos seus salários, ele poderá buscar, inclusive, uma indenização por danos morais, conforme nós temos até uma súmula aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, da quarta região. Então, não pode o trabalhador, por conta própria, simplesmente faltar ao trabalho em função de um atraso salarial. Ele tem os mecanismos e as ferramentas próprias para buscar uma reparação desse fato. Em relação a ele estar já no prazo do aviso prévio, isso não muda nada, Machado. O aviso prévio, como nós já falamos aqui várias vezes, ele é contrato de trabalho. Ele é apenas uma comunicação que uma das partes que pretender pôr um fim na relação de emprego, deverá fazer a outra. Então, todos os direitos e deveres do trabalhador se mantêm durante esse período do aviso prévio trabalhado. Logo, o nosso telespectador Reginaldo deve tomar cuidado, evitar novas faltas durante esse período de aviso prévio, porque nós temos, inclusive, uma disposição lá no artigo 491 da CLT, que diz que a falta grave cometida durante esse período do aviso prévio, poderá converter, inclusive, a dispensa sem justa causa em uma justa causa. Então, tome cuidado aí, Reginaldo, com as faltas. Falta pouco aí para você encerrar o seu contrato de trabalho e receber o pagamento das suas parcelas decisórias. Essa pergunta do Reginaldo não tem nada a ver com rescisão indireta, não é, doutor Marcelo? Olha, o fato de o salário estar em atraso poderá ensejar um pedido de rescisão indireta. Agora, deverá ser comprovado um atraso reiterado no pagamento de salários. Se foi um único dia de salário atrasado, não vejo uma possibilidade maior dele ingressar com base nisso. Então, a orientação permanece essa. Já está terminando o teu contrato de trabalho, já foi lhe dado o aviso prévio trabalhado, e procure não faltar mais durante esse período, e o seu contrato se encerrará normalmente e você receberá as parcelas decisórias. Eu só quero avisar o seguinte, doutor Marcelo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, isso aí é um dito popular criado lá em São Gabriel. Então, muito cuidado quando usar, porque nós temos direitos autorais lá. Bom, vamos lá para a pergunta do Carlos, que mora aqui em Porto Alegre. Sou síndico de um condomínio na parte dos condôminos, aliás, e parte dos condôminos pretendem tomar, trocar a portaria presencial pela portaria virtual. A alegação é de que é bem mais barata e que não dá problema nas notícias do trabalho. Gostaria de saber se isso é verdade, doutor. Olha, Carlos, excelente pergunta. Por quê? Porque nos possibilitará esclarecer um mito que existe. A portaria remota, ou até mesmo a portaria virtual, elas, de fato, se nós compararmos apenas o valor, o custo para o condomínio, elas são mais vantajosas, financeiramente mais vantajosas, nesse momento. E por que eu digo isso? Porque a CLT não mudou com a portaria virtual, nem com a portaria remota. A CLT tem lá no artigo 6º um dispositivo que diz que tanto faz o trabalho ser prestado presencialmente ou de maneira remota. As regras são as mesmas. E se as regras são as mesmas, a responsabilidade do condomínio também é a mesma. Caso haja um inadimplemento de parcelas trabalhistas para aquela portaria, para aquele porteiro que atende remotamente o condomínio, esse trabalhador poderá, sim, acionar o condomínio na justiça do trabalho. Isso é um mito de que não existe processo trabalhista quando se trata de portaria virtual. E o pior, Machado, o pior é que o condomínio não vai possuir o controle de absolutamente nada. Quando a portaria é física, a imobiliária, normalmente, antes de fazer os pagamentos para os porteiros, ela confere se os direitos trabalhistas foram observados. E após essa conferência, ela faz o pagamento para a empresa terceirizada. Quando nós estamos diante de uma portaria remota, uma portaria virtual, a imobiliária não vai conferir nada. Ninguém sabe nada, ninguém tem a menor ideia de quem esteja do outro lado fazendo o atendimento daquele chamado. Então, o síndico não vai saber o nome das pessoas que trabalham para ele, o síndico não vai saber a jornada de trabalho daquelas pessoas, o síndico não vai saber se o fundo de garantia está sendo depositado, o síndico não vai saber se aquela pessoa tem intervalo, não vai saber absolutamente nada. Aquela pessoa é como se fosse um fantasma. E depois, se os direitos trabalhistas forem descumpridos, ela ingressará com uma ação pedindo esses valores do condomínio e da terceirizada. E aí, como é que fica? Quem é que vai ter documentos? Se eu não sei nem o nome da pessoa que está trabalhando para mim, como farei para me defender? Eu, o condomínio, como farei para me defender? Sem documentos. Então, essa situação da portaria remota ou portaria virtual, ela tem um atrativo econômico, sim, mas é um atrativo econômico atual. Se no futuro uma empresa dessas falir, desaparecer e quebrar, o condomínio não terá nenhum documento capaz de se defender no processo da justiça do trabalho. e a condenação poderá ser muito maior do que capaz de justificar a troca da portaria física pela portaria virtual, Machado. Bom, nós estamos trocando aqui no meu condomínio, estão trocando a portaria física pela portaria virtual. Foi aprovada em assembleia. Doutor Marcelo, nós vamos... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ah, tem intervalo. Então, vamos respeitar o intervalo, não é, Machado? Vamos respeitar o intervalo, depois, então, o senhor volta com esse assunto. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água, como o senhor fez agora. Logo depois, a gente estará de volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que quase se sobrepôs ao nosso intervalo aqui, mas foi por pouco. A próxima vez, ele será chamado a atenção. Mas isso no ar. Lembrando a vocês que eu sempre gosto de brincar aqui com os telespectadores e com os advogados que participam do programa, porque o direito, às vezes, já é uma coisa um pouco pesada. Então, fica mais leve quando a gente trata as coisas dessa maneira. Os endereços para que vocês mandem as perguntas, vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou, então, para o nosso WhatsApp. Pergunte sempre. Sempre que todas as perguntas serão respondidas aqui. Umas demoram um pouco mais e outras um pouco menos. Mas todas elas serão respondidas. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, eu estava dizendo que nós estamos trocando a portaria aqui do prédio por portaria, em vez de ter uma pessoa lá, vai ter uma portaria virtual. Era isso. Na verdade, Machado, não há dúvida nenhuma do que o valor econômico imediato é bem menor. Isso reduz o valor do condomínio para as pessoas. E é o grande atrativo da portaria remota virtual. O que eu estou dizendo é que, no futuro, quando isso começar a dar problemas na justiça do trabalho, muito provavelmente os condomínios não terão absolutamente nenhum documento para se defenderem. Por quê? Porque ninguém sabe quem está do outro lado. Ninguém tem esse controle. Quantas pessoas estão trabalhando para o meu condomínio? Está recebendo horas extras? Então, essa é a minha grande preocupação e que os condomínios devem avaliar no momento de tomar uma decisão. Tá bom. Vou levar, inclusive, a sua preocupação para a nossa síndica aqui. A próxima pergunta é do João Pedro, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte. Pedi na empresa para me mandarem embora, mas eles não querem me mandar. Tentei fazer acordo, mas também não querem. Consigo entrar com o pedido de rescisão de contrato na justiça? Meu salário está vindo errado. Estão depositando vale-transporte na conta, no valor de R$ 228,00. E no boleto, no olerite, ali como se chama, estão descontando R$ 70,00 de vale-transporte, mais os R$ 228,00 que saem na conta. Isso está certo, doutor Marcelo? Olha, João Pedro, a empresa não é obrigada a aceitar um acordo proposto pelo trabalhador. O primeiro ponto é esse. O trabalhador possui à sua disposição um direito, uma ferramenta, caso ele não queira mais permanecer com aquele vínculo de emprego ativo, que seria, então, o pedido de demissão, que, na verdade, não é um pedido, mas um direito do trabalhador. Obviamente que esse pedido de demissão, ele traz consequências. Consequências financeiras, o trabalhador que pede demissão, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego, não vai ter acesso ao fundo de garantia, terá que pagar o aviso prévio, enfim, uma série de consequências. Mas isso não significa que a empresa possa ser obrigada a fazer um acordo da qual não possui vontade para isso. Vamos lá. Em relação à segunda parte, a questão de ser possível ou não uma rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A rescisão indireta era como se fosse a falta grave praticada pela empresa. E essa falta grave deve ser comprovada pelo trabalhador. De que forma? Comprovando o atraso no pagamento de salários, o atraso no fornecimento do vale-transporte, do vale-refeição, a falta de depósitos do fundo de garantia, de recolhimentos de NSS. Então, há uma série de possibilidades de comprovação dessa rescisão indireta. Como cabe ao trabalhador, é importante que ele leve exatamente o que está acontecendo, se esse atraso no pagamento de salários é reiterado ou não, para um advogado e ele faça avaliação de risco, se é possível ou não ingressar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Normalmente, quando há atrasos reiterados, o Poder Judiciário tem dito que sim, que é possível buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, se foi um atraso pontual, talvez não seja mais adequado pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A próxima pergunta é da dona Helena, que mora na cidade de Montenegro. Ela diz o seguinte, a dona Helena, Fui demitida e estou cumprindo o aviso prévio de 23 dias e faltei dois dias durante a semana. Eles podem descontrar do meu salário? Pergunta a ela. Olha, Machado, esse é o mesmo caso anterior lá. Aviso prévio é contrato de trabalho, ou seja, todos os direitos e todas as obrigações, elas permanecem durante esse aviso prévio trabalhado. Aviso prévio é uma comunicação. Então, aquele trabalhador que está em aviso prévio trabalhado, ele não pode faltar ao trabalho. Ele não pode faltar ao trabalho. A não ser, é claro, porque quando o trabalhador recebe o aviso prévio, ele deve optar entre ter duas horas a menos por dia, poder se ausentar do trabalho com duas horas de antecedência do seu horário normal, ou então, os últimos sete dias ele pode ficar em casa, não comparecer à empresa. Fora isso, fora esses sete dias finais, o trabalhador não pode faltar ao trabalho, sob pena de ser advertido, sob pena de estar cometendo uma falta em relação ao empregador. E, como eu disse anteriormente, nós temos lá uma disposição no artigo 491 da CLT, que diz que uma falta grave cometida durante o período do aviso prévio poderá, inclusive, converter aquela despedida que era sem justa causa numa despedida por justa causa. Então, Helena, fique atenta e não falte mais ao trabalho durante esse período de aviso prévio. A próxima pergunta é do senhor Francisco, e o senhor Francisco mora no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. E diz o seguinte, trabalho há 13 anos e não tenho nenhum depósito no fundo de garantia por tempo de serviço. Poxa, 13 anos, hein? E ele pergunta o que ele deve fazer, doutor Marcelo. Olha, senhor Francisco, que situação, a lamentar essa situação, por quê? Porque todas as ações ajuizadas depois de 13 de novembro de 2019, o prazo prescricional do fundo de garantia passou a ser o mesmo dos demais direitos trabalhistas, ou seja, de cinco anos. As ações ajuizadas antes dessa data, o prazo de prescrição do fundo de garantia era de 30 anos. Então, no caso específico da pergunta do senhor Francisco, e como ele está, aparentemente, com um contrato de trabalho ativo, ele só poderia cobrar os últimos cinco anos, ou seja, desde 2016, desde outubro de 2016 até hoje. Ele perdeu aí, ó, um bom tempo, oito anos ele já perdeu em relação ao fundo de garantia. Estando ele com um contrato de trabalho ativo, ele tem algumas opções. Ele pode ou ingressar com uma ação trabalhista, não querendo ingressar com uma ação trabalhista, ele restaria, então, fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, afirmando que essa denúncia pode ser anônima, afirmando que o seu fundo de garantia não está sendo recolhido. Muito provavelmente essa empresa será fiscalizada e você permanecerá de maneira anônima, sem prejuízo algum, para o seu contrato de trabalho. A próxima pergunta vem lá da cidade de Canoas, onde estará amanhã o doutor Marcelo. A obra é lá em Canoas, não é, doutor Marcelo? Exatamente. Então, quem está perguntando é o Laerte, que mora lá na cidade de Canoas. A empresa onde estou trabalha com oxigênio. A mesma pagou na justiça a periculosidade para 15 funcionários, inclusive com retroativo. No ano passado, a mesma colocou a periculosidade para o resto dos colaboradores. Minha pergunta é se eu não teria que receber o retroativo também. Se sim, qual o tempo para eu recorrer na justiça, já que ainda trabalho lá na mesma empresa? Olha, Laerte, os adicionais de insalubridade e periculosidade, eles são considerados adicionais condicionais. Resumidamente, isso significa que eles serão devidos somente em caso de exposição do trabalhador a agentes nocivos ou periculosos. Logo, se você começou a receber a partir de hoje o adicional de periculosidade, mas as suas atividades não mudaram em relação ao passado, a resposta é sim. Você poderá buscar os últimos cinco anos adicional de periculosidade, obviamente comprovando através de uma perícia judicial que as suas atividades permaneceram as mesmas, que não houve alteração nenhuma e que você estava exposto a agentes periculosos. Dessa forma, então você poderá buscar os últimos cinco anos, você tem dois anos para ingressar com a ação, mas o seu contrato de trabalho ainda não terminou, então você poderia ajuizar uma ação com o contrato de trabalho ativo buscando os últimos cinco anos de adicional de periculosidade. O correto, né, Machado, seria a empresa já uma vez reconhecendo a periculosidade de hoje e sabendo que as atividades do trabalhador não mudaram, ou seja, permanecem as mesmas, o correto seria a empresa já pagar o retroativo. Mas, infelizmente, nem sempre o correto acaba acontecendo. Doutor Marcelo, eu vou lhe fazer uma pergunta agora e o senhor vai ter o tempo exato que tem o Yuri Alberto para entrar e fazer um gol de cabeça na área. Mas é rapidinho, né? O Júlio, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, estou a auxílio doença há cinco anos, gostaria de saber como fica meu contrato de trabalho e se ele prescreve. Júlio, o auxílio doença, ele suspende o seu contrato de trabalho, porém, ele não suspende a prescrição do seu contrato de trabalho. Logo, vamos imaginar, Júlio, que você está em cinco anos em auxílio doença, então o senhor está desde abril de 2016 em auxílio doença. Se você tiver horas extras, direitos, insalubridade, periculosidade, direitos anteriores a outubro de 2016, eles já estarão prescritos. Por quê? Porque já faz mais de cinco anos e porque o auxílio doença, ele não suspende a prescrição. Ele suspende o contrato de trabalho, mas não suspende a prescrição. Não sei se eu consegui, Machado. Consegui, eu sei. Foi mais rápido que o Yuri Alberto. Foi mais rápido, inclusive. Eu até não estou jogando, porque já avisei o nosso treinador lá que colocasse o Yuri Alberto no lugar porque eu estou com problema no joelho. mas isso aí vai passar logo. Então ele que aproveite. Doutor Marcelo Armiglieta de Jesus, tive o prazer muito grande de contar com a sua presença aqui e lhe desejo toda a sorte do mundo amanhã na sua apresentação lá na Ubra. Machado, se me permite, só no finalzinho, dar um grande abraço para o meu pai que está de aniversário hoje, completando 78 anos de idade, seu José Romildo de Jesus. Então, seu José Romildo, um grande abraço para o senhor também, um grande abraço para o doutor Marcelo, um grande abraço a todos os telespectadores. Doutor Marcelo é um dos astros desse programa, vai ser meu substituto aqui quando eu sair. Deixo para vocês a informação de que amanhã, às 6 horas da tarde, eu estaria de volta para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. E até lá.